O presidente Mauro Carlesse, acompanhado de outros parlamentares, recebeu em seu gabinete na tarde desta terça-feira a visita da senadora Cátia Abreu. Segundo a senadora, essa foi uma visita de cortesia, na qual foram discutidos, entre outros temas, os problemas enfrentados pelo Estado, principalmente nas áreas da saúde e segurança, e que o momento é de união. Eu não poderia deixar de vir fazer essa visita, colocar o meu trabalho no Senado Federal à sua disposição e, principalmente, no momento difícil que o Estado está passando, com crises na saúde, com crises na segurança pública, o Poder Legislativo, os 24 deputados estaduais comandados pelo presidente Mauro Carlesse, podem fazer a diferença, podem mudar esse tipo de quadro na cobrança junto ao Executivo. Então, a Assembleia Legislativa, com o seu poder, que representa, pode ajudar a reverter toda essa situação. Então, neste momento, nós não temos que pensar em nomes de pessoas e nem ter nenhuma animosidade com o governador, com o vice-governador, entre deputados e senadores. Eu acho que o Tocantins, neste momento, precisa da nossa união em favor das pessoas. Presidente Mauro Carlesse destacou a importância da parceria com a senadora para buscar novos rumos para o Tocantins. O Tocantins, como todos sabem, é fundamental para o nosso Estado, é importante demais. Então, a gente tem que fazer essa união, que a Assembleia tem que estar mais próximos e para conseguir trazer o que for melhor para o nosso Estado. Nós estamos unindo para isso, para melhorar o nosso Estado e o povo que está aqui no nosso Estado precisando de mais. Legenda Adriana Zanotto